Começa agora a edição de segunda-feira do Mercado da Bola. O lateral-direito Marcinho não joga mais pelo Atlético Paranaense. A decisão veio do presidente do clube, Mário Celso Petraglia. Segundo o Portal GE, o pênalti cometido pelo jogador no último jogo da Recopa contra o Palmeiras foi determinante para chegar a essa decisão. Jean-Louis Buffon renovou seu contrato com o Parma da Itália por mais uma temporada. O antigo contrato se enceraria no meio desse ano. O sprint goleiro está com 44 anos. O jovem Mikael Torcé-Jonsen assinou com o Veneza da Itália até o meio de 2024. O meia norueguês de apenas 21 anos estava atualmente livre no mercado. Porém se junta o time italiano somente na próxima temporada, já que ele foi emprestado por agora ao Auckland Roots da segunda divisão americana. Na manhã deste domingo, o Leeds United demitiu o técnico argentino Marcelo Bielsa, que estava no comando do clube desde 2018, e foi responsável de colocar o Leeds United de volta à Premier League. Porém não resistiu após resultados bem abaixo do esperado nessa temporada, e então teve a sua saída decretada. Para o seu lugar, chega o norte-americano Jesse Marsh, que está sem clube depois que foi demitido do Red Bull Leipzig da Alemanha no fim do ano passado. O anúncio oficial ainda não aconteceu, mas está previsto ainda para hoje. Ainda na última quarta-feira, o Atlético Mineiro assinou um pré-contrato com o Christian Pavon, após uma reunião entre as partes. O atacante tem contrato com o Boca Juniors da Argentina somente até o meio deste ano, e por lá ele não vai renovar. Por isso ele chega sem custos de transferência para o segundo semestre. A informação é do site Goal. A diretoria do Galo ainda não confirmou o atacante de 26 anos, isso porque ainda trabalha e tenta uma liberação antecipada já por agora. Mas a má relação com a direção do Boca deve prejudicar e não deve conseguir a liberação. Por isso, terá que esperar o fim do contrato. Segundo informa o portal Todo Ficharres, Sérgio Busquets pode estar na sua última temporada com o Barcelona, visto que o clube já vem procurando um substituto no mercado. O futuro do jogador pode ser a MLS. Segundo Todo Ficharres, Busquets já teria um pré-acordo com a Inter-Miami e se juntaria por lá no meio deste ano. Apesar que o contrato com o Barça se encerra somente em 2023, o clube catalão não deve se impor, já que vai economizar uma boa grana em relação ao salário, abrindo espaço também para novos reforços. Segundo publicação do jornal italiano Tutto Mercato Web, o Milan está à frente na contratação de Zwin Botman para a próxima temporada. Os ingleses Newcastle United e Tottenham também estariam na disputa, mas o clube roçoneiro teria uma certa vantagem e um pré-acordo. Já segundo a emissora de TV, BBC, o defensor certamente assinará em breve com o Milan. Aos 22 anos, o holandês pertence ao Lille da França e tem um valor de mercado na casa de 30 milhões de euros. Os valores da operação não foram divulgados, mas deve ser aí nessa casa dos 30. Segundo informou o jornal inglês The Sun, Jason Denayer é uma opção do Newcastle para a próxima temporada, visto como ótima oportunidade no mercado, já que o seu contrato com o Lyon da França se insera ao fim da temporada e não vai renovar se tornando um agente livre. As conversas com o agente do jogador já estão acontecendo e foi apresentado um projeto bem atraente para os próximos anos. O zagueiro belga tem 26 anos e já jogou na Premier League pelo Manchester City, onde por lá manteve um grande desempenho e agora então pode voltar e quem sabe engrenar nesse projeto ambicioso do time inglês. Declan Rice segue sendo uma grande referência no futebol inglês e deve novamente ser disputado na próxima janela de verão. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o Chelsea seria o favorito em sua contratação, embora o Manchester United venha também muito forte e pode brigar. Obviamente que para ter o jogador a operação não é nada simples. Seu contrato com o West Ham vai até 2024 e o clube vai dificultar qualquer negociação. O valor de negócio hoje pode chegar na casa de 140 milhões de euros, um valor que será recorde na Premier League. Mas o Chelsea acredita que vale o investimento, já que Declan Rice tem 23 anos e pode render muito mais a longo prazo, sendo uma grande referência no meio de campo por muito tempo. Para reforçar a lateral direita, o Atlético de Madrid pensa em Giovanni Di Lorenzo. Simeone quer um jogador experiente e que possa aumentar a qualidade técnica na lateral direita. E essa opção agrada o argentino. O italiano de 28 anos é um alvo antigo dos colchoneiros. Hoje o seu contrato com o Napoli da Itália vai até 2026, algo que pode dificultar as negociações. O Atlético de Madrid já fez os primeiros contatos e pode apresentar uma oferta na próxima janela. O valor de mercado de Di Lorenzo está na casa de 25 milhões de euros e só deve sair por um valor semelhante a esse. O Real Madrid segue mapeando um lateral esquerdo no mercado para a próxima temporada. E a bola da vez é Fran Garcia, jovem e promissor de 22 anos, que foi contratado pelo Raio Valecano, também da Espanha, nessa temporada. Curiosamente, o Raio pagou 2 milhões de euros ao Real Madrid Castilha, time B. Fran Garcia vem se destacando na temporada e por isso agora o time merengue já cogita trazê-lo de volta, só que agora para o elenco principal. A boa relação com o Raio Valecano pode ajudar na negociação e se fala num negócio de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Vale destacar que o Real Madrid ainda detém 50% e por isso então o negócio tem grandes chances de acontecer. O Real é um nome que há muito tempo acompanha Alexander Isaac e cogita uma investida para a próxima janela. Porém, ganhou um forte concorrente, o Barcelona, que promete então entrar na briga pelo sueco. Jovem e muito promissor, o jogador vem se destacando pela Real Sociedad e há muito tempo manifesta o interesse de várias equipes. Isaac seria mais uma alternativa para Erling Haaland, que seria o nome prioritário para o ataque, mas com a forte concorrência, Xavi e a direção espanhola já analisam novas opções no mercado. Isaac hoje tem uma multa recisória na casa de 80 milhões de euros, porém, se fala que a Real Sociedad poderia aceitar uma oferta em um valor de no mínimo 60 milhões. Arsenal e outras equipes se juntam então ao Barcelona, pelo menos é o que informa o portal Todo Fichares. E aí, na sua opinião, será que Isaac seria um bom reforço para o ataque do Barcelona? Deixe aqui nos comentários. O vídeo do hoje, então, vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, já deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva, se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho